Música Dando início aos nossos trabalhos, como sempre nas últimas três edições dos nossos congressos, nós temos a honra e a alegria de contar com a ajuda e o protagonismo da nossa fundação partidária, da Fundação Perseu Abramo, na organização de uma conferência internacional. É um momento muito importante sempre para os nossos congressos, na medida em que nós podemos confraternizar, trocar experiências e, ao mesmo tempo, também compartilhar os momentos dos congressos do PT e para os nossos. Para nossos invitados internacionais, sempre é muito interessante isto, penso eu, pelo menos. Assim que, para iniciar nossos trabalhos, gostaria de chamar a participar da mesa de abertura a nosso companheiro Fernando Haddad, ex-alcalde de São Paulo, e nosso candidato à presidência da República em 2018. E a nossa querida presidenta do nosso partido, a nossa presidenta Glaze Hoffmann. Quisera, ademais, chamar a nossos queridos convidados internacionais, porque, como sempre, nós vamos começando retrasados e, para ahorrar tempo, nós vamos chamar a segunda mesa para que, depois dessa abertura, por parte de nossa presidenta e Fernando Haddad, nosso candidato, ex-candidato à presidência da República no último ano, já podamos passar a palavra aos queridos convidados da primeira mesa. A nossa conferência vai tratar dois temas, uma discussão e uma reflexão sobre o estado da democracia, hoje, que é o tema da primeira mesa, da reflexão da primeira mesa, e uma segunda mesa que vai tratar o tema da crise ambiental, a depredação da Amazonia, da Amazonas, o calentamento global e as acções internacionais. Estes dois temas sugeridos por a Fundação Perseu Abramo são os temas que consideramos mais atualizados e sobre os quais temos que profundizar nossas reflexões. Então, eu gostaria de chamar a participar da primeira mesa sobre o balance do estado e da democracia, hoje, a nossa querida companheira, a presidenta Dilma Rousseff. Quero chamar, ademais, a participar da mesa do companheiro Jean-Marc Germain, secretário de Relacionais Internacionais e Globalização do Partido Socialista de França. E, por fim, a companheira. O primeiro-ministro espanhol, José Luís Rodríguez Zapatero, que foi primeiro-ministro da Espanha. Quisiera dizer que o nosso querido canceiro Celso Amorim estava previsto para participar nesta mesa, mas teve que permanecer no Instituto Lula para acompanhar ao presidente Lula, que está recebendo ali algumas autoridades. E, então, ele foi convidado para participar. Mas, quando termine, virá aqui. Nós seguramente daremos a palavra. E quisiera, por fim, convidar a pessoa que vai coordenar esta mesa sobre a democracia, que é a companheira Rosana Ramos, que é a companheira da Fundação Perseu Abramo que é a fundação que auspicia esta conferência internacional junto com o PT. Rosana Ramos, pode acercarse, porque vou chamar a luz da abertura, e depois já vienes a seguir com os nossos ponentes. E para falar, então, nesta abertura, eu quisiera convidar ao companheiro Fernando Haddad, que é exalcalde de Sao Paulo e candidato a presidência da República de 2018. Pode seguir, Fernando. Boas tardes. Boas tardes a todos. Boas tardes a todos os representantes presentes na mesa. Um especial saludo a Zapatero e Dilma Rousseff, que agranda nesta ocasión e quisiera saludar a todas as delegaciones presentes, os demais companheiros dos partidos democráticos do Brasil e do Partido dos Trabalhadores. É um breve saludo de bem-vinda a todos, mas eu quisiera aproveitar esta ocasión para falar de um problema que vivem todos os países latinoamericanos, a falar de um reto que espero que o Congresso do Partido dos Trabalhadores possa contestar ou responder. Tuvimos uma década, um pouco mais de uma década, ao início deste milenio, em que houve um grande, ou um grande mudança de paradigma em nosso continente. houve uma coalição de esforços e uma conjunção de fatores que beneficiaram de maneira enorme a as populações mais necessitadas de Latinoamérica. Houve uma conjunção de fatores que, por uma parte, trajo uma apreciação do valor do que exportávamos, o que garantizou um fluxo de ingresos do mundo ao continente latinoamericano bastante importante, mas isto se conjugou com o fato de que diversos de nossos países foram governados por partidos comprometidos com a causa social. e esta conjunção de esforços gerou um paradigma que teve um longo alcance por mais de uma década que permitiu sacar da pobreza um grande número de miseráveis, pobres, trabalhadores de baixos ingresos. Este modelo se agotou, em certo sentido, por tudo o que aconteceu no mundo a partir de 2012, 2013, não só desde o ponto de vista eleitoral, mas também social. E os grados de liberdade se estrecharam e estamos frente ao reto de recolocar no ordem do dia em nossos países uma nova conjugação de fatores que nos permitam voltar a crescer e distribuir ingresos, riquezas e oportunidades. Nós não podemos, de nenhuma maneira, em virtude de um cambio de conjuntura, que tem, inclusive, elementos estruturales de um capitalismo financeiro. Nós não vamos renunciar a nossa vocação, que é fazer que seja melhor nossa região. Isto requere esforço intelectual e militação, reflexão crítica, exige um balance, um análise, mas, sobre todo, uma disposição à luta que nunca nos faltou. Eu espero que, com o aporte inestimável dos companheiros de todo o mundo que acude a este congresso e dos trabalhadores que acude a este congresso de todas as regiones do país que podamos iniciar aqui, porque aqui não se agota esta discussão, mas, a partir deste congresso, podemos oferecer um novo paradigma de desenvolvimento inclusivo em nossa região. Nós não podemos, já não podemos contar com o que sucedeu no início deste siglo. Talvez não podemos contar com isto, mas compreender que, sem a radicalização da integração de nossos países, muito dificilmente cada país, de forma isolada, conseguirá encontrar uma receta para solucionar seus problemas internos. É evidente que há especificidades que tem que ter em conta em cada país, mas nós não podemos renunciar a um projeto usado de integração que signifique a recuperação da esperança e a realização dos sonhos de nossas populações que estão muito maltratadas, que são muito maltratadas por os governos neoliberais, sobretudo, ao longo dos últimos anos, em países tão importantes como Brasil, Chile e Argentina, que sofreram agora, que sofreram agora, um cambio em seu rumo com a celebrada eleição de Alberto Fernandes entre nós. Nós esperamos que se consolide esta tendência de rechazo das práticas neoliberais mais crueles que ponen exclusivamente sobre os homens, das espaldas do trabalhador, sobre todo o peso do ajuste que o mercado considera importante para que o processo de acumulação de capital reanude seu processo anterior. Nós entendemos que tem que explorar outros caminhos para distribuir de maneira justa os sacrificios que tem que fazer, mas que tem que fazer a partir da capa mais rica da população, que é a que menos contribui históricamente nos momentos decisivos quando o nosso desenvolvimento econômico e social está em jogo. Eu deseo que nós iniciemos hoje e com a abertura do Congresso com a presença do presidente Lula uma grande jornada de diálogo e debate para que a América de sua contribuição volta a dar sua contribuição ao desenvolvimento inclusivo no mundo. Muito obrigada. Muito obrigada. Querido alcalde, eu, como maestra de cerimônias, sou um verdadeiro desastre. Eu gostaria então aproveitar agora para dizer que esta conferência se está transmitindo em vivo, em directo, em streaming, não sei como se diz, só os jovens podem me dizer como se chama isto, mas neste prospecto, neste folder ou folheto que tem aí está a direcção, as pessoas que estão vendo, se podem comunicar a seus amigos em suas redes sociais de Brasil e do mundo, por favor, comuniquem que isto se está transmitindo em vivo para que se possa aproveitar em profundidade toda esta reflexão importante que vamos a fazer aqui hoje. assim, que eu quero passar a palavra agora a nossa presidenta Glazer Hoffmann para que dê seu saludo em nome do Partido dos Trabalhadores. Boas tardes, Boas tardes, Boas tardes a todos e todas, muito bem-vindos e bem-vindas a esta conferência internacional que vem antes da abertura do nosso séptimo congresso. Quisera saudar a toda a militação do Partido dos Trabalhadores, as delegações internacionais e, sobretudo, manifestar nossa gratidão por a solidariedade, por o apoio, a presença nos momentos difíceis que vivimos nestes últimos anos. Desde o golpe que se iniciou em 2016 com aquela destituição que foi um fraude contra a presidenta Dilma e, depois, a prisão do nosso querido presidente, ex-presidente Lula. Foi fundamental o apoio internacional. Recibimos a solidariedade de vários líderes de todo o mundo. O presidente Lula recebeu a visita de muitos líderes e conseguimos fazer que muitos juristas se pronunciaran sobre o processo do presidente Lula. Vocês sabem que foi um processo falso, que foi um processo que levou ao ex-presidente à prisão, à condenação e à prisão sem nenhuma prova. E isto quedou claro depois que Intercept fez as revelações de diálogos entre o juiz que o condenou e o Ministério Público. Me gostaria de deixar clara a minha gratidão. Saludar a mesa que está composta aqui. Compañera Mónica Valente e a nossa secretária de Relaciones Internacionales. Compañero Fernando Haddad que comigo aqui saluda a este evento. A nossa querida companhia ex-presidente da República Dilma Rousseff estará nesta próxima mesa de debate. Jean-Marc Germain secretário de Relaciones Internacionales e Globalización do Partido Socialista francês. Nosso querido amigo Jorge Tayana que está aqui diputado do Parlamento de Mercosur e ex-ministro de Relaciones Exteriores da Argentina e ex-primer ministro de España José Luis Rodríguez Zapatero. É um gosto tê-la aqui conosco. Muito obrigado por sua presença. Queria dizer a vocês que a liberdade do presidente Lula agora que não seja a liberdade que a nós gostaria e queríamos queremos a liberdade plena do presidente Lula con a anulación do processo feita por Moro mas esta liberdade nos brinda a esperança de que nós podamos profundizar a luta e a resistência no Brasil. Mas também creo que a liberdade de Lula inspira a luta na América Latina. Lula é o maior líder político popular que nós temos em nossa história. E quando Lula estava preso a esperança do povo brasileiro também estava. Quando Lula sai, abre e renueva esta esperança e nos brinda as condições de poder fazer uma oposição muito mais calificada e muito mais contundente porque Lula fala com o povo reverbera, reflexa aquilo que o povo tanto exige e a necessidade da luta e do enfrentamento. Não tenho dúvida de que a luta por Lula livre, que vocês ajudaram a construir, que nós temos tanta gratitud a todos vocês. Tinha esta importância de poner a um grande líder para que a oposição pudesse ter o reforço necessário para um enfrentamento dos peores governos que temos tenido no Brasil. Um governo de extrema direita que está levando a cabo e que está realizando um dos programas mais crueles com o povo brasileiro. Além, esta onda neoliberal não é algo só de Brasil nem da América Latina, mas que, com seguridade, aqui, por estas partes, tem um efeito muito maior sobre a vida da população. Não é por outra razão que nós estamos vendo as grandes manifestações em Chile, ayer em Colômbia, estamos vendo também manifestações em Ecuador, vimos agora também o intento e o golpe em Bolívia, também em Venezuela, o intento de intervenção e o que está sucedendo no Brasil. Temos que unir a luta dos nossos povos, enfrentar isto de uma forma contundente e aqui, claro, quero eu saludar ao povo argentino por ter derrotado a Macri e elegido Alberto e Cristina. Para nós é uma referência enorme. Espero que podamos construir o mesmo caminho, não só no Brasil, mas também em outros países latino-americanos que também enfrentam o neoliberalismo. Sejam vocês bem-vindos, nos veremos aqui por a noite no Congresso e agradeço muito a presença de todos vocês aqui, diciéndoles novamente que isto nos fortalece na luta, que esta forma de lutar todos os irmãos nos dá condições de enfrentar os momentos difíceis por os que passamos. Sejam todos vocês muito bem-vindos. continuando com este desastre que sou eu como maestro de cerimônias, queria citar algumas presenças nacionales na nossa conferência internacional também e dizer que todos os invitados e invitadas internacionais os anunciaremos por a noite na abertura solemne do nosso Congresso com o presidente Lula. Queria anunciar a presença do senador Humberto Costa, senador por o estado de Pernambuco do PT. Muito obrigado, Humberto. O senador Jacques Wagner, nosso senador por o PT, por o estado de Bahia, é governador de dois períodos em Bahia, não é verdade, senador? Número querido deputado federal por o estado de Paraná, Enio Berri, que também aqui, é um honra ter aqui conosco a você, nosso querido, creo que veu ao senador Pimentel, o estou vendo aqui, também está aqui, senador por Ceará, por o estado de Ceará, e nosso querido secretário de Relaciones Internacionales de este mandato, e nosso querido Luís Eduardo Grinjao, que está aqui conosco presente, a quem agradecemos muito a sua presença, e que fez um enorme trabalho, faz um grande trabalho, na defesa do presidente Lula. Probablemente eu não vi a todo o mundo, porque nosso querido líder também do PT, o deputado Paulo Pimenta, o deputado Paulo Pimenta, presente aqui. Muito obrigado Paulo por estar aqui conosco, Walter Sorrentino, nosso secretário internacional do PCV, do Partido Comunista de Brasil, um grande aliado do Fórum de São Paulo, nas nossas lutas latino-americanas e mundiales, enfim. Depois, Rosana vai anunciar a todos os demais, porque, além de que sou mala como maestra de cerimônias, pois também sou um pouco ciega, que vamos fazer e não veu nada, então, não veu todo o mundo desde lejos. Muito obrigado a todos, le passo a palavra a minha querida Rosana Ramos, que é diretora da Fundação Perseo Abramo e que vai a coordenar os trabalhos desta primeira mesa. Um grande abraço e muito obrigado a todos e todas. Muito obrigado, Mónica, companheiros e companheiras, muito boa tarde. Sem demorar mais, já vamos a dar início, tivemos um pequeno atraso, temos uma mesa mais e também já pido para o companheiro Jean-Marc Germán, secretário de Relaciones Internacionales e de Globalização do Brasil. Compañeros e companheiras, estou muito contenta de estar aqui com vocês hoje nesta tarde. É uma questão muito importante para que nós podamos discutir também em relação ao estado de democracia hoje em dia e também o que nós seremos capazes de fazer no futuro. Me gostaria também de reconhecer que, no início da década de 80, tivemos uma ideia de que nós estávamos terminando a década com uma vitória da democracia, mas, na verdade, toda esta parte do idealismo econômico fracasou e nós estamos cada vez mais bajo regímenes autoritários em países que têm realmente um retrocesso democrático. então, nós sabemos que, com certeza, a democracia não é um data, Brasil é um exemplo disto, temos uma tendência negativa global quando nós vemos diversos estados norte-americanos ou americanos e vemos também as guerras comerciales que Washington causa no mundo, o totalitarismo de China podemos ver também, vemos também os movimentos de Rusia, é a dizer, temos realmente projetos de poder que não estão incluídos na democracia, inclusive, na Europa, temos segredos muito preocupantes em diversos países, indo contra os ideais democráticos que nós um dia pensamos que durariam para sempre, o que acontece, por exemplo, na Hungria e, inclusive, na França, onde o próprio país já faz um ano, onde desde há um ano tivemos os movimentos dos chalecos amarillos, pessoas que são a favor de um regime mais autoritário na França. No mundo inteiro nós podemos ver exemplos de pessoas, companheiros de luta, e me gostaria gostaria de saludar aqui a nossos amigos de Chile, de Argelia, que lucham por seus próprios países e por a democracia e por seus direitos, e não podemos olvidar-nos também dos países do continente africano que ainda têm suas próprias lutas para lutar. Na verdade, nos países mais avançados, incluso na França, as pessoas dizem que têm perdido a fé na democracia. que o 41% das pessoas parecem ter uma certa tendência a pedir regímenes autoritários, mas ao mesmo tempo nós sabemos que o poder ainda está nas mãos do mercado financeiro. em realidade, para cada país, em cada país, perdão, nós vemos problemas. Os socialdemócritas propusieron algo para disminuir a desigualdade, mas houve também um movimento contra tudo isto. Parece que é difícil e nós estamos perdendo um pouco o sentimento e o sentido da democracia. Vemos, portanto, que uma minoria está sendo acusada por uma maioria tentando de anular a diversidade econômica, tentando de fazer que o Estado perda o controle do país. Temos índices anuales que são estabelecidos por organizações conservadoras que colocam a Hong Kong e Chile como os países mais livres do mundo. Isto é uma visão neoliberal social. E nós sabemos que os sistemas de segurança social estão sendo utilizados de uma forma muito mal. não são factíveis para as pessoas mais desfavorecidas. E o neoliberalismo continua avançando neste sentido, acabando com o estado de segurança social e com a qualidade de vida das pessoas. e no lugar de inversões sociais, o que nós podemos ver agora é o liberalismo econômico sendo levado as últimas consequências. O liberalismo e a extrema direita completam tudo o resto. Eu me lembro quando Marine Le Pen começou a falar e conseguiu o 46% de intenções de votos com a direita e a extrema direita avançando a cada dia que passa entre as clases mais altas e elitizadas. Se ela tivesse sido elegida para presidente de França seria exatamente o mesmo que está sucedendo aqui agora no Brasil. Porque basicamente de lo que se trata é unha preservación dos intereses financieros sobre aqueles intereses sociales. Al final basicamente é isto o que busca o liberalismo. E o liberalismo sin dúvida é un enemigo da democracia. ao neoliberalismo e aqueles que querem limitar o debate democrático e limitar também o debate dentro de unha identidade nacional estão en realidade tentando fazer que tenham o controle sobre as nossas vidas. e isso é o que nós precisamos lutar. Temos que reasumir os espacios democráticos e temos que invertir na representatividade política e nas instituciones democráticas. Me gostaria terminar dicendo que nos necesitamos pensar en unha recomendación para o Estado democrático hoxe dia que se trabal 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 responsabilidade dentro da questão da liberalização. Temos que responder à pergunta de porquê as pessoas não votam nos partidos mais de esquerda hoje em dia, porque existe um reducionismo partidário. As pessoas creem em uma teoria de que se um quer, se um quer, se um tem os ricos no poder, isto será melhor, isto é o que as pessoas pensam hoje em dia. Nós temos que entablar uma luta cultural, temos que mudar esta mentalidade e no mundo inteiro, nós sabemos que temos uma solução que é a união. Precisamos trabalhar com um estado melhor, com um estado de segurança social e de bem-estar social, precisamos trabalhar em como tratamos a tributação no mundo inteiro, e nós queremos que as pessoas se sentem melhor nas suas vidas, precisamos melhorar a segurança social e o bem-estar social, precisamos melhorar o bem-estar dos cidadãos em geral. E se vocês pensam em soluções no campo da tributação, no campo ambiental, nós temos que fazer ainda mais. Temos que fazer muito mais como sindicatos, temos que fazer muito mais como sociedade civil organizada, temos que fazer muito mais do que eu chamo de internacionalização. Essa seria a minha última palavra, porque todo o problema é global, nós não precisamos de uma economia globalizada e um poder local, precisamos de políticas globalizadas e internacionalizar as nossas economias. Muito obrigada. Muito obrigada. 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 Obrigada por 365 dias para traer duas alegrias do povo argentino. A primeira alegria é a do triunfo electoral, o que não é derrotar nas urnas ao projeto neoliberal e restaurador do Macri, e da grandes centros financeiros. essa é uma alegria e é um trabalho em que temos contado com a ajuda de muitos que estão presentes para debater, para compartilhar, para pensar caminhos nós fomos derrotados eleitoralmente assim que não tínhamos a excusa e conseguimos, em quatro anos revertir essa derrota aprender de os erros e construir o triunfo a segunda alegria é a alegria do povo argentino por saber a Lula Libre nós nos sentimos em nosso coração porque sabemos de sua generosidade sabemos de sua exemplo mas sobre todo sabemos de sua importância política no liderazgo da região Lula Libre é como o triunfo do povo argentino nos dá mais força e nos acerta a uma região mais justa mais livre e mais integrada em relação a situação eu coincido muito com o que se disse recién coincido em que necessitamos mais multilateralismo que necessitamos enfrentar os problemas globais que enfrentamos temos uma revolução tecnológica que está mudando a faz do mundo que estamos vivendo um cambio nas relações de força e que tudo isso está dando também em meio de outra revolução extraordinária a que não todos lhe prestam atenção e que é a revolução de as mulheres a revolução da igualdade da mitad da nossa população mundial sometida ao patriarcado esses movimentos que vemos esses movimentos em todas as cidades que citou o companheiro é a mostra do malestar que há 30 anos depois da caída do muro com as promesas incumplidas do neoliberalismo e as promesas incumplidas do neoliberalismo o que han traído é a financiarização a distância entre a classe política e a sociedade e, sobre todo, han traído o empobrecimento do sector trabalhador e a falta de futuro para os sectores medios que ven que a promesa de ascenso social se diluye e tudo isso é debido a um factor fundamental que é a destruição do estado do bem-estar da crise da democracia libera está estrictamente ligada a seus pecados e seus pecados é haver consentido a destruição de um estado do bem-estar que foi o que permitiu viver em paz e harmonia em muitas regiões da Terra no em nossa região para circunscreirme a ela temos também outros elementos temos uma região em disputa porque os sectores do privilegio que não se haviam rendido nem desaparecido ante os governos populares da região se uniram a grande potência hegemônica dos Estados unidos unidos en volver a recolonizar e redominar esta região querem imponer um control férreo que haviam perdido querem quitar a autonomia que se conseguiu durante os gobiernos populares e querem restaurar privilegios por isso por isso decimos que América Latina e sobre todo América do Sul é hoje um território em disputa e esse território em disputa o ganaremos se somos capazes de aprender de aprender de que? de aprender de a história reciente de aprender de nossos aciertos e também de nossos erros a principal limitación que temos tenido é que melhoramos a condição de vida de muita gente melhoramos a distribuição do ingresso generamos planteos trabalho bienestar social saúde educación pero não conseguimos modificar uma matriz productiva que está centrada no extrativismo na exportação primária de bienes e na tendência irrefrenável a concentração da riqueza na medida que não seamos capazes de profundizar nossa integração e nossa visão de um modelo de desenvolvimento que, também, tem que ser sustentável ambientalmente será muito difícil revertir as situações que nos encontramos e forjar sólida uma sociedade mais justa econômica e que aliente a participação de todos os sectores. Não há forma de vencer a os sectores do privilegio e a esse poderoso sector financeiro se não há participação, se não há organização e se não há unidade. E com isso termino com o último ponto, que é o ponto da unidade. Uma das razões do triunfo na Argentina é que nos planteamos a unidade e a construímos. E construir a unidade não é fácil. Algunos companheiros diziam que tem que unir-se até que duela. E é verdade, tem que unir-se porque tem que unir-se com o que não é o mesmo. E essa unidade, que é uma convergência de forças, tem que reconhecer dois princípios básicos. Primeiro, que nos unimos porque precisamos derrotar um projeto contrário aos interesses da maioria das nacionais. E a isso subordinamos todos. E quando dizemos todos, dizemos todos. Todos os esforços da unidade para derrotar aos representantes desse mundo financeiro, oligárquico e para todos. E essa unidade não é uma unidade homogênea, não é identidade. Não vamos, nem somos todos iguais. É uma unidade com matizes, com distintas experiências, que constituem diferentes sectores políticos, diferentes movimentos sociais, diferentes regiões. E é com todos eles que temos que construir uma força política, dinâmica, flexible, amplia, mas centrada nos pontos fundamentais que nos permitam recuperar um projeto de bem-estar para as maioria. Por isso, devemos, primeiro, em toda a luta, defender os direitos adquiridos. Não há que retroceder sem resistir. Em cada pelea por um posto de trabalho, em cada debate sobre uma lei que quer quitar direitos, em cada conflito, tem que estar presente para defender direitos, para fazer mais difícil qualquer avance e para demonstrar que não nos vão vencer facilmente. Não só tem que defender direitos, tem que ter ampliado e trabalhar na unidade e na diversidade. Com esse trabalho, com essas consignas, nós vamos derrotar ao neoliberalismo e iniciar o 10 de dezembro outro período de esperança. Estamos seguros que neste Congresso do PT se sentarão as bases para volver a ter um Brasil com justiça, com progresso, com liberdade, com esperança e trabalhando fortemente por a integração regional. Viva o Brasil, viva a Argentina, viva a integração regional, viva a solidariedade entre todos os povos do mundo. Obrigada, companheira, obrigado, companheira. Obrigada, Thayana. Eu registro agora aqui a presença do chanceler Celso Amorim, ex-ministro de Relações Exteriores da Defesa. E ele é o presidente do Comitê Internacional Lula Livre. Eu chamo agora para fazer uso da palavra José Luís Rodrigues Zapatero, ex-primeiro ministro da Espanha. Muito obrigado, boa tarde a todos. Muito obrigado ao Partido dos Trabalhadores por esta invitação. Para mim é uma invitação carregada de emoção. Esta manhã eu podido dar um abraço ao presidente Lula da Silva. E se o Lula está livre, todos somos mais livres. Coincidí com o presidente Lula em meus anos como presidente do Governo de Espanha. Trabajamos juntos em muitos projetos, na luta contra o hambre. E eu posso dizer para orgulho do Partido dos Trabalhadores, para orgulho do Brasil, que não conheço um líder político em toda a minha trayectoria que tenha feito mais em favor dos humildes, por abolir a pobreza e por limitar a riqueza. Ese é Lula da Silva. E, efetivo, o Partido dos Trabalhadores, o presidente Lula, a presidenta Dilma, que sofreram em suas carnes a embestida da direita e os métodos que utiliza para derribar governos progresistas, Celso Amorim, Fernando Haddad, todo o PT fez um trabalho de defesa do Lula, de defesa do Lula livre. Eu quero reconhecer e agradecer porque vocês levam a todo o mundo a voz do Lula livre. E muitos milhões de cidadãos e cidadãs se veem contentos e felizes porque Lula este livre. E agora estamos comprometidos para que Lula este livre para sempre. Claro que hai unha reacción da direita. Claro que hai un renacer da extrema direita. Quén lo diría? Muitos dos que hemos conocido a historia e fomos jovenes, aun vivendo regímenes autoritarios, moi jovenes, pensábamos que o peligro da extrema direita era un peligro extinguido. Que o instinto de civilización, de progreso, de avanço, de conquistas, faria que o conjunto, a imensa maioria das sociedades, vieram ese futuro progresista e non volviéramos a tener amenazas da extrema direita. Que as hai en Europa. En a maioria dos países europeos, as fuerzas políticas da extrema direita teñen un 15% do voto dos cidadãos. Un 15%. Están leitos de unha posibilidad de ser maioria e non vamos a deixar que a extrema direita sea maioria en absoluto en Europa é unha reacción frente aos avances imparables de la igualdade entre homens e moxeres. É unha reacción frente aos avances dos direitos dos homosexuais e da liberdade plena e individual que moxos países progresistas han conquistado, desde logo europeos. É unha reacción frente á capacidade que unha gobernanza mundial, unha unión, unha integración das organizaciónes internacionales e dos gobernos poden tener. Para que? Para eliminar os paraísos fiscales, para controlar máis o sistema financiero e para que a riqueza do mundo se distribuía con algo máis de justicia. Ésta é a reacción e éste é o renacer da extrema direita frente aos avances e as conquistas que se han producido no mundo nos últimos 40 anos. Por iso, temos que ser moi conscientes, moi conscientes, de que á extrema direita e a ese renacer da extrema direita que, en gran medida, sustenta as teorías xenófobas ás que hai que chamar por sú nombre. Xenófobas, racistas, excluyentes e extremistas. Esas teorías hai que combatirlas con a firmeza dos principios e con a decencia dos valores. Resulta bochornoso ver como a extrema direita en Europa se alza con o discurso contra a inmigración e a amenaza da inmigración en un continente como sucedió e como ha sucedido en Estados Unidos de Norteamérica en la historia que le debe a mitad do crecimento económico dos últimos 40 anos en Europa e no meu país en España á aportación dos inmigrantes. Resulta bochornoso que os mesmos que utilizan trabajando os inmigrantes e se poden les explotan pidan o voto á gente en contra dos inmigrantes con un discurso xenófobo e racista. Resulta bochornoso. E vos diré principios e valores contundencia determinación e valentía para enfrentar á extrema derecha. Non hai que buscar un argumento que les justifique ni unha razón que les explique. Hai que combatirles de cara porque sus principios sus políticas ademais de ser falsas son destructivas para a sociedade. Introducen o veneno do odio o veneno do odio introducen a peste da ruptura da convivencia o renascimento das teorías supremacistas. Por iso hoxe o falábamos con o presidente Lula firmes no combate moi firmes máis afirmativos en o que somos en o que representamos como demócratas como progresistas que simplemente aspiramos á sociedades algo máis justas á que nadie sea discriminado por sú color de piel por sú origen por sú orientación sexual á algo que é elemental e que entronca directamente con os derechos humanos con os derechos fundamentales non podemos ceder un espacio no debate á derecha. Pensando en Latinoamérica pensando en esta crisis que afecta á democracia porque aí está a lo que hemos vivido en Bolivia nadie podía pensar que décadas despues de haber consolidado as democracias en Latinoamérica liberadas de los golpes de las intervenciones militares de las intervenciones de los Estados Unidos fuéramos puéramos a ver la escena de un jefe del ejército pidiendo a un presidente democráticamente elegido que abandonara el poder y no podemos callar tenemos que reaccionar contundentemente contra lo que é sin más ni menos que un golpe de Estado si hoy dejamos que estos pasen Bolivia como ha pasado puede pasar en todos los sitios porque desgraciadamente desde que el presidente Trump está en el poder las derechas las extremas derechas de Latinoamérica se sienten fuertes se sienten apoyadas piensan que ha llegado su momento de traducir sus valores reaccionarios de reducir y acorralar a la izquierda y a las fuerzas progresistas y por tanto es fundamental fundamental que la izquierda latinoamericana se una se una ampliamente yo formo parte como Celso como la presidenta Dilma Rousseff del grupo de Puebla es un grupo que aglutina un grupo que aglutina líderes de toda la izquierda y de España y estamos decididos a apoyar a empujar a impulsar que la izquierda en Latinoamérica tenga un programa común tenga una nueva organización que sume un partido de izquierda latinoamericano que una a todas las fuerzas políticas de izquierda sin sectarismo sin dogmatismo sin exclusión todo aquel que se sienta demócrata progresista de izquierdas que se una en Latinoamérica en un proyecto común esa es la tarea que tenemos por delante y en el capítulo de las esperanzas está México hace unos meses país decisivo importantísimo para realizar esa tarea de integración de unión de toda Latinoamérica que ha de ser sin duda alguna la garantía de la independencia de la soberanía que nadie se llame engaño todos aquellos que quieren ver sus naciones latinoamericanas independientes y soberanas en donde el injerencismo de los Estados Unidos se le ponga freno por cierto como han intentado y como intentan permanentemente en Venezuela en vez de dar un mensaje de unión de paz de convivencia lo que se ha intentado con Venezuela es provocar el conflicto hacer injerencismo y sin duda alguna no facilitar la convivencia pacífica que es tan deseable por ello primero fue México y ahora Argentina Alberto Fernández y Cristina adelante Argentina y adelante Alberto Cayana no lo tiene fácil no se recuerda que el Fondo Monetario Internacional se lo haya puesto fácil a nadie es congénito pero vamos a ayudar y vamos a apoyar y vamos a tratar todos de apoyar a Argentina para que el gobierno progresista salga adelante y yo desde aquí quiero Jorge que Alberto que goza de tanto apoyo de tanta simpatía sea ese líder que una a la izquierda latinoamericana sea ese líder que sea capaz de poner a todos los partidos de izquierda en Latinoamérica progresistas de izquierda en un programa común comprometidos con la integración latinoamericana con la unión latinoamericana para que este continente sea más fuerte más sólido para que nadie se atreva a intervenir para que nadie se atreva nuevamente a dar un golpe de estado e para poner pie en pared a tantas élites que no entienden que no habrá estabilidad ni en Chile ni en Ecuador ni en Colombia ni en Brasil mientras haya tanta pobreza tantas desigualdades ricos tan ricos y pobres tan pobres e seamos los más convencidos defensores de los principios democráticos de los principios democráticos de esos principios que nos llevan a debatir a convencer a argumentar frente a la derecha que quiere imponer frente a los eslóganes en un mundo tecnológicamente conectado entre todos nosotros donde a veces los argumentos no cuentan no hagamos el esfuerzo en las ideas en los argumentos no desperdiciemos el progreso la reacción contra la izquierda y la reacción de la extrema derecha es de partidos contra el progreso y nosotros debemos ser partidos de progreso que valoren lo que representan las nuevas tecnologías y su potencial para la democracia para los avances sociales médicos científicos para una mejor sociedad debemos ser fuerzas políticas que valoren que valoren y que defiendan activamente la lucha contra el cambio climático como esa nueva gran frontera que es el ser o no ser de la humanidad quien está en la defensa contra el cambio climático está en la conciencia del tiempo en el que vive está en la conciencia del futuro y está en la solidaridad con las nuevas generaciones que sin duda alguna es un gran compromiso compañeros del partido del trabajo sé que aquí se ha luchado mucho durante décadas por ver la democracia por ver políticas de igualdad por ver a un presidente como Lula y a una presidenta como Dilma Roussel ha sido una lucha dura difícil pero no cabe el cansancio en quien se siente de izquierdas ni la resignación ni la sensación de derrota la próxima victoria está por venir será mejor que la anterior y no olvidemos que la democracia igual que la izquierda es lucha por la democracia y lucha por la izquierda con Lula vamos a seguir luchando y contar porque también sumo también sumo que en España también ha ganado la izquierda y va a gobernar la izquierda y va a apoyar a la izquierda latinoamericana muchas gracias le paso la palabra ahora a nuestra querida presidente Dilma Rousseff es presidente de la república y presidente del consejo de la fundación Perseo Abramo muy buenas tardes quería empezar saludando a mis compañeros de mesa el ex primer ministro de España José Luis Rodríguez Zapatero al diputado del parlamento del Mercosur ex ministro de las relaciones exteriores nuestro querido compañero Tayana el secretario de las relaciones internacionales y de globalización socialista francés Jean-Marco Germain y quería saludar también a todos los compañeros presentes a los compañeros de los partidos amigos invitados para esta ceremonia que precede el congreso del PT y también a mis queridos compañeros del partido de los trabajadores yo creo que nosotros aquí en América Latina mostramos a todo el mundo que estamos enfrentando un momento muy grave desde el punto de vista de la salud de las poblaciones mundiales vivimos una etapa del capitalismo y que el neoliberalismo en su fase financiera asume la dirección y el control y esto significa la preponderancia de las finanzas sobre cualquier actividad productiva en la industria en los servicios y en la agricultura pero principalmente crea tal vez la característica más grave de este sistema que es una concentración brutal de renta esta concentración de renta está presente tanto en las sociedades desarrolladas como a los países emergentes y a regiones del mundo como América Latina y aquí con mucha perversidad aquí con mucha maldad porque nosotros nunca alcanzamos una etapa de bienestar social total y plena antes aquí en Brasil por ejemplo de los gobiernos mío y de Lula en Argentina de los gobiernos de esta última generación no me refiero a la fase nacional desarrollista que hubo aquí en América Latina sino que me refiero a los últimos tiempos a los tiempos recientes esta concentración brutal de renta lleva a una desigualdad brutal también y principalmente esta desigualdad hiere también y no solamente a los sectores asalariados a los trabajadores de clase media y también alcanza los pequeños negocios a las pymes concentra rentas en el vértice de la pirámide en manos de algunos grandes financieros cuando la empresa no es financiera por ejemplo es una empresa en el área de la agricultura o ella tiene un sector que trabaja como siendo banco o ella no tiene ganancias suficientes utilidades suficientes impone una lógica también que es la siguiente el estado tiene que reducirse a lo mínimo pagar impuesto está equivocado porque pagar impuesto tendría que ser algo que las clases que ganen más que ganan más dinero y que tienen más recursos y que concentrase más renta pagasen entonces en todo el mundo hay una reducción drástica del pago de impuestos en relación al periodo anterior y hay una los bancos pueden lo pueden todo y todo esto lleva a la crisis de 2008 este hecho de que los bancos lo pueden todo pero es muy grave la cuestión de la desigualdad explica la aparición el surgimiento de algunas figuras internacionalmente en Estados Unidos un trabajador hoy día gana lo mismo o menos que ganaba hace 60 años en América Latina todavía es peor las cosas el nivel de concentración aquí en esta región del mundo es muy alto es muy elevado aquel estudioso de la desigualdad que se llama Piketty dijo dice que Brasil es la segunda peor región del mundo en materia de concentración de renta nosotros solo ganamos en materia de concentración de renta de Oriente Medio solo perdemos de ellos aquí el 10% según él los 10% que ganan más renta que tienen más ingresos se apropian del 56% de la renta nacional en Oriente Medio del 60% 34% en Europa 41% en China y 48% en Estados Unidos estos son los datos del último libro de esto estudioso de la desigualdad francés el señor Piketty es interesante observar que esta cuestión de la desigualdad está estructuralmente vinculada a la cuestión de la democracia ¿por qué les digo esto? porque la democracia tuvo siempre dos tradiciones una tradición liberal que es responsable por el estado de derecho por la división de los poderes y por la elección y otra tradición que es la tradición republicana y democrática que es responsable por el concepto y la práctica de la soberanía popular y de la igualdad estas dos tradiciones caracterizaron la aparición de la democracia en el mundo con base en las luchas contra el absolutismo en este proceso hubo momentos de la historia reciente en que se profundizaron hubo en muchos países del mundo estados de bienestar social sin embargo el neoliberalismo trajo la desigualdad a todo el mundo de nuevo y trajo el poder de una visión de democracia que se caracteriza básicamente por la visión neoliberal según esta visión neoliberal no hay alternativas al neoliberalismo continuando el mercado está siempre correcto además del mercado además del que el mercado esté siempre correcto el mérito es que define la apropiación de los rendimientos y el mérito significa lo siguiente el desconocimiento total del hecho de que la cuestión de la herencia en todos los países del mundo es responsable por una parte del recibo de la riqueza este proceso es un proceso que no está regulado y que se caracteriza también por otra cuestión como era necesario que se creara la predominancia de un concepto neoliberal coincidía con algo interesante existía la necesidad de tener un consenso entre la derecha y la izquierda había la necesidad de un consenso un consenso de centro la política que defiende que solamente solo hay un consenso de centro y no hay posiciones diferentes en el escenario político es eminentemente una política liberal porque puede mirar lo que siempre defiende lo que el centro defiende el centro defiende que un país con la desigualdad brutal que hoy impera en todos los países no puede tener políticas que tengan una contraposición esta cuestión de la demonización de la polarización es muy interesante porque la polarización no la inventamos como un país que el propio IBGE el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística dice que tiene una concentración de renta entre es diferente de Piketty pero es peor todavía que tiene una concentración de renta en donde el pobre gana solamente 0,8 de la renta nacional mientras que los 10 más ricos ganan el 43% como no hay polarización aquí donde no hay polarización donde no la hay si usted está excluido de la riqueza de su propio país como no puede haber política de polarización como que la presentación de las políticas no es la colocación de visiones diferentes sobre qué camino uno quiere seguir o qué quiere que el país desarrolle en relación a una mejora de vida para todos esta es la diferencia esta diferencia no es dada por la voluntad solamente de los hombres sino por las circunstancias que nosotros tenemos para luchar en Brasil como se puede estar sin polarizar delante del delante del hecho que ellos quieren cobrar impuestos de los desempleados de los cesantes para financiar el empleo que absurdo es este un país que tiene la mayor reserva la mayor reserva del mundo en materia de bosques y que tiene una política de desmantelar todas las políticas anteriores a él siendo el nuestro fue el momento en que más se redujo la deforestación en nuestro gobierno pero ellos terminan con la regulación ellos acaban con todos los instrumentos de combate a la deforestación al desmonte acaban cuestionando los resultados de los satélites y quieren decirnos que no hay polarización hay una polarización en la cuestión climática en brasil hay una cuestión en la polarización en relación a petrobras petrobras es la mayor empresa de petróleo del país y tiene una polarización contra ella sin duda hay personas que quieren dividirla y venderla y venderla dicen privatizarla no hay dinero en brasil suficiente para comprar petrobras por un inversionista privado entonces tienen que desnacionalizarla o lo venden para otros países venden petrobras para otros países como nosotros podemos aceptar que no haya polarización cuando ellos tratan a las universidades como las tratan aquí dicen que el ministro de educación dijo que se planta marihuana en las universidades brasileñas dice el ministro de la educación pues al hacer esta acusación él es obligado a mostrar donde como y que marihuana es esta que tal vez solamente él sepa donde está quien sabe es el único que sabe donde está como nosotros podemos aceptar este daño a la soberanía en nuestro país pero sobre esto quiero decirles que esto no es solo monopolio de Brasil que en Brasil nosotros llegamos tardíamente al neoliberalismo en América Latina nosotros hasta el año 2003 nunca consiguieron implantar plenamente la desregulación del mercado de trabajo la precarización del mercado de trabajo nunca consiguieron implantar la jubilación malísima que hay ahora precaria nadie en este país ningún pobre en este país se jubila la jubilación nunca lo consiguieron nunca se jubilan nunca consiguieron vender las estatales el Banco de Brasil la caja económica nunca consiguieron privatizarla y no privatizaron el BNDES hasta nuestra llegada y nosotros no vamos a dejar que lo privaticen después de nosotros no pueden realmente poner un dedo en ninguna de nuestras empresas y ahora después de haber perdido cuatro elecciones dieron un golpe de estado por el cual yo fui separada de la presidencia sin crimen de responsabilidad pues muy bien entonces como ellos no pueden dar el golpe y al día siguiente podemos volver habiendo elección prendieron al presidente Lula pero la gravedad de la historia no es solo la prisión del presidente Lula que es algo gravísimo porque es un crimen es un crimen contra la estructura de la justicia brasileña la gravedad y la importancia de todo esto es que en todos los casos de neoliberalismo hay un culpable para el gobierno norteamericano estadounidense culpados el mexicano para muchos países de Europa los culpables son los emigrantes en Brasil era el PT que tenía culpa de todo la culpa de todo era el PT era del PT este proceso es un proceso que ellos comienzan tratando de destruirnos todos ustedes saben a través de Loffer pero Loffer destruye la verdad destruye y surge ¿quién? destruye los partidos de centro derecha y de derecha y surge la extrema derecha ¿por qué surgieron? ¿por qué surgió la extrema derecha solamente recientemente en el mundo? porque en este momento es en este momento que el neoliberalismo cambia el estándar de las relaciones sociales y se exige que se trate profundamente de la cuestión de la desigualdad las personas incluso pierden pierden el ánimo las personas se desaniman están desalentadas ante el hecho de no tener perspectiva de mejorar de vida este desaliento también trae o hace que haya la posibilidad de que surja la extrema derecha en Brasil no fue por eso que surgió surgió porque destruyeron para construir la hegemonía neoliberal tuvieron para eso que destruir los partidos de centro de derecha y de derecha no porque lo quisieran sino que era una consecuencia inexorable ustedes se acuerdan como fue lo del partido PSDB que pasó ellos tuvieron solo 4% de los votos este proceso conduce a un campo muy favorable al neofascismo nosotros somos diferentes del mundo por una cosa aquí el neofascismo ocupó el gobierno aquí resultó victorioso triunfó y esta victoria este triunfo muestra el verdadero carácter del neoliberalismo que es excluyente concentrador de ingresos antisocial antipopular pero sobre todo en el caso de Brasil y pienso que todo esto también acaba por tener resonante en Latinoamérica que es la necesidad de volver a reubicar Latinoamérica tratando nuevamente de hacernos un área del mundo en donde la geopolítica se dedica a tratarnos como el patio el traspatio de los Estados Unidos y entonces vemos lo que está pasando por una parte la fuerza de los pueblos latinoamericanos reaccionando frente a eso reaccionando en Chile reaccionando en Ecuador pero es interesante que reaccionan frente a una amenaza que alcanza afecta a toda la comunidad como si fuera un disparador de aumento del aumento de los billetes de transporte como si fuera el disparador de algo que perjudica a toda la población y aquí tenemos entonces estos enormes movimientos masivos que son simplemente una insurgencia contra el proceso de completa desigualdad que se instaló aquí tenemos también una gran un gran repunte democrático con Argentina cuando se elige al señor Alberto Fernández y nuestra querida Cristina Kirchner que es presidenta vice y México el México que nosotros sabemos que hasta hace poco estaba lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos elige a López López Obrador haciendo que él por lo menos se acerque más a Dios y entonces nosotros tenemos una situación gravísima que es la vuelta de los golpes de Estado tradicionales que lo que hicieron con Evo Morales lo que hicieron con Evo Morales que estaba ganando la elección no es que pusieron 1,6% no era por 0,6% él ganó por 40,6% no es por coma 6,6% Evo Morales es esto es la vuelta del golpe tradicional de la interferencia de los Estados Unidos y hay otra cosa gravísima en Latinoamérica no es lo que piensan o dejan de pensar sobre Venezuela sino el absurdo como dejaron aislada Venezuela es el proceso que ellos siguieron haciendo durante años con Cuba aislándola bloqueándola impidiéndola impidiendo que Cuba se desarrollara haciendo que el intento de empobrecer a la población provocara el cambio de gobierno este proceso en Latinoamérica es algo que nosotros de lo que estamos conscientes y los últimos años de gobiernos populares en Latinoamérica sirvieron para algo primero nosotros tenemos una enorme cercanía nosotros compartimos una conciencia de la importancia de la integración regional no solo comercial de infraestructura cultural y política nosotros nos hicimos amigos y esto es algo que es un patrimonio que los líderes políticos de Latinoamérica superen sus problemas específicos de cada país y miren a la región en su conjunto y vean que esta es nuestra región que durante años y años nos tuvieron obligados a dar las espaldas a ella una cosa que el canciller Amorín que está en esta mesa es responsable de toda una política de construcción de las relaciones entre los países de Latinoamérica no es sólo el Mercosur no es sólo UNASUR no es sólo SELAC sino que es nuestra capacidad de vivir y distribuir entre nosotros la ayuda la preocupación y la solidaridad y la solidaridad es eso que permite y ahí el ex ministro el primer ministro Zapatero tiene toda la razón es eso que permite que un grupo de puebla como el Foro de Sao Paulo tengan importancia en la estructuración de las relaciones entre nosotros de Latinoamérica nosotros hoy tenemos que tener la conciencia de que Brasil necesita Latinoamérica no es Latinoamérica que necesita Brasil es Brasil el que siempre va a necesitar Latinoamérica para de hecho ser un país libre y desarrollado esta es la conciencia que hace que nosotros tengamos una enorme alegría cuando Argentina cuando en Argentina Alberto Fernández y Cristina Kirchner ganaron las elecciones saben aquella luz que debe haber en el fin del túnel para que podamos salir de esta pesadilla por lo menos se vio esta luz al fin del túnel todavía no salimos de esta pesadilla pero una parte del camino nos mostró Argentina es la lucha democrática por la elección pero esta lucha no es solo una lucha contra el neofascismo es una lucha contra el neoliberalismo y la desigualdad en este país tan desigual que nosotros sabemos que es tan desigual porque tiene 21 años de dictadura militar y más de 300 años de esclavitud así que es de este país es este país que no es polarizado porque alguien lo quiere es polarizado porque desgraciadamente es la herencia de una élite ciega oligárquica que siempre ha defendido solo sus intereses contra su pueblo no tampoco no 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 Obrigado.